E Chapecó, você está vendo agora a imagem ao vivo, 19 graus da temperatura, mas a equipe do Cidade já pega por gentileza e mostra a transformação dessa tarde, né? A virada no tempo, daqui a pouco a Sibeli Favre já vem trazer mais detalhes aqui no Cidade, mas nós estamos com a imagem ao vivo e agora mostrando pra você, na velocidade rápida, né? A chegada então dessa chuva, a mudança no tempo lá em Chapecó. E foi também algo que deixou vários consumidores que ainda permanecem sem energia elétrica. Vejam a Serra do Rio do Rastro, a chuva chegando com fortes rajadas também na região serrana. Daqui a pouco a gente vai mostrar aquela outra imagem da Serra do Rio do Rastro como está agora. Porque assim como em outras regiões, onde a chuva já passou, na sequência o tempo limpou. O que permanece é o vento, né? Essa imagem que você está vendo veio da Polícia Militar Rodoviária Estadual no momento que a viatura passava pela SC390. E a equipe do Cidade busca agora a imagem desse início de noite e fim de tarde. Vejam então, permanece situação de fortes rajadas de vento o alerta para motociclistas que vão utilizar a SC390, a Serra do Rio do Rastro, mas já limpou, né? A chuva já passou. Agora vamos pra que região? Deixa eu ver. É Tubarão subestado também com vários casos de estragos provocados pelo vento forte. Eu não sei se a gente já tem as velocidades dos ventos ainda, né? Daqui a pouco a Sibeli vem com essa informação então. Com a velocidade do vento que ocasionou essas situações de estragos também com danos aqui em Santa Catarina. Vamos lá pra Chapecó ao vivo? Vamos lá com o nosso Diego que vai trazer informações pra gente de um carro que caiu da balsa. Foi lá em Itapiranga, né, o Diego? No primeiro momento, aquela aflição, porque tinham visualizado o carro, mas não sabiam se o veículo, se havia alguém dentro do carro ou se foi somente o momento que o carro caiu e o condutor estaria fora. Mas agora vem a confirmação, né, o Diego Antunes? Infelizmente, então, uma vítima. O detalhe da informação ao vivo chega com ele. Diego, boa noite. Boa noite a vocês, Anoto, a todos que nos acompanham. É fato ocorrido por volta de uma hora da tarde de hoje, lá em Itapiranga, na balsa que faz a travessia entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, sobre o Rio Uruguai. O motorista de um fiorino, ele teria subido na balsa, por algum motivo acelerou o veículo e acabou, então, derrubando a barreira de proteção que tem ao final da balsa. Caiu no rio, cerca de três metros de profundidade, os bombeiros foram chamados, começaram a fazer as buscas e cerca de duas horas e meia depois de trabalho de buscas, eles encontraram o corpo desse motorista que estava dentro do fiorino. As causas desse acidente ainda estão sendo apuradas. A identificação do condutor também não foi informada pela polícia. A polícia científica agora também está trabalhando nessa situação, depois da retirada do corpo da água, cerca de duas horas e meia depois do trabalho de mergulho do corpo de bombeiros. Zanotto. Ô, Diego, e o que você pode trazer de informações pra gente? Eu vou chamar a Sibeli Favre aqui também, é da situação dessas fortes rajadas de vento aí no Grande Oeste, confirmando a previsão de vento forte e, com isso, a princípio, danos materiais. Não teve ninguém ferido, não, né? Não, exatamente. Nós tivemos aí a confirmação desse ciclone extratropical e dos estragos provocados, principalmente pela chuva, aqui no Grande Oeste do estado, inclusive com várias árvores que acabaram caindo sobre vias, sobre rodovias, sobre residências e também sobre fiação elétrica. Isso deixou milhares de unidades consumidoras sem energia elétrica nessa tarde. A situação mais complicada foi em descanso. Lá nós tivemos várias ocorrências, inclusive a igreja, uma igreja na Vila Real, lá em descanso, acabou sendo destelhado, parcialmente destelhado. O galpão de madeira também foi destruído por conta dos ventos fortes. A Defesa Civil também está apurando, fazendo o levantamento dessas ocorrências. A SC-163, entre São Miguel do Oeste e Descanso, registrou cerca de seis árvores caídas que já foram cortadas e o trânsito liberado no local. Além desses estragos, os municípios registraram falta de energia, conforme a Selesc. Por volta das cinco horas da tarde, Nova Itaberaba apresentava 1.901 unidades consumidoras sem energia elétrica. Iraceminha com 1.487 e também a região de Chapecó, compreendendo aí outros municípios, com 2.823 interrupções. Lá em Xancherê, a Defesa Civil registrou que os ventos, as rajadas de vento, chegaram a 59 quilômetros por hora. O acumulado de chuva ainda está sendo levantado e lá pela região de Xancherê foram 5 mil unidades consumidoras sem energia elétrica, energia essa que aos poucos está sendo restabelecida. Zanotto, me permita, vou só, já que nós estamos aqui na central de plantão policial, ocorrência em andamento da polícia militar nesse momento, esse veículo Montana de uma distribuidora de gás acabou de ser recuperado pela polícia militar juntamente com os botijões. O que acontece? O motorista desse veículo, ele foi fazer uma entrega de gás em uma residência no bairro Seminário, na rua Lines Club, e deixou a chave na ignição. Quando ele retornou, não mais encontrou o carro. A polícia acabou, então, fazendo buscas e, com base nas imagens de câmeras de vídeo monitoramento, acabou, então, registrando os locais ou as ruas onde esse carro passou, por onde esse carro passou. Os policiais começaram a fazer buscas, viram que ele passou pelo bairro Universitário, depois de sair do seminário e, no loteamento Dom Pascoal, estaria naquelas imediações, região sul da cidade. A polícia, então, foi com uma guadição para lá, a guarda municipal também foi acionada e, lá chegando, acabou encontrando o rapaz dentro do carro. Porém, o veículo estava sem os botijões. Ele tentou correr, a polícia pegou e trouxe para a central de plantão policial. Na CPP, ele disse que levaria os policiais onde ele teria deixado os botijões. Então, a guarnição, a outra guarnição da polícia militar foi até o local, juntamente com esse suspeito, ele é maior de idade, segundo informações preliminares, e ele, então, acabou mostrando onde estavam todos os botijões escondidos, alguns deles, inclusive, no meio do mato. E agora, a guarnição acabou de trazer os botijões que estão aqui, novamente, em cima do carro, mas tem outra viatura que está chegando com mais botijões, segundo informações. E, para encerrar, a guarda municipal também recuperou, agora há pouco, o veículo S10, que foi furtado, hoje, aqui, em Chapecó, uma tarde movimentada, aqui na central de plantão policial. É com você, Zanotto. Valeu, Diego. Muito obrigado, então, atualizando as ocorrências de momento que estão sendo atendidas lá na central de plantão policial de Chapecó e, antes, ele veio também com a situação dos estragos provocados pelo vento, né, Sibeli? A gente vai mostrar aqui o nosso Wagner Urbano enviou para a gente, ô, Sibeli Favre, São Joaquim, agora há pouco eu falava da Serra do Rio do Rastro e São Joaquim, claro, região serrana, também registrando a passagem dessa mudança no tempo com fortes rajadas de vento e com chuva. Como nós estamos vendo, né, Sibeli? É sempre quando há um vento um pouco mais forte, esse dano material, né, dos telhados que são arrancados, árvores que caem. Até uma informação de agora, deixa eu aproveitar para atualizar da Polícia Rodoviária Federal, gente, nós estamos com uma interrupção na BR-101, no sentido sul, no município de Jaguaruna. É na altura do quilômetro 351 que acontece. A pista sentido sul permanece interditada porque fios da rede elétrica caíram sobre a pista. Os bombeiros e a concessionária aguardam agora a liberação, né, assim que a Celeste realizar o trabalho no local. Então, está previsto para, daqui a alguns minutos, a liberação da faixa da direita. Mas permanecemos ainda com essa interrupção em Jaguaruna. E agora estamos mostrando também a imagem do nosso, de olho no mar, o Cláudio Raposo, Raposão, que enviou para a gente, ô Sibeli Fávero, essa chegada dessa tempestade, né, aqui na capital, com a câmera posicionada lá na praia da Joaquina. Ô Sibeli, confirma as previsões, e eu não sei se você já tem o dado específico, é das rajadas mais fortes, o que nós tivemos aqui, porque a gente viu vários casos de estragos, né, de árvores sendo derrubadas. Boa noite, Sibeli. Boa noite, Zanotto. Boa noite para você que acompanha a Cidade Alerta. A gente viu, sim, você já trouxe com a equipe, né, os estragos, e a gente vem recebendo atualizações a todo momento. A Defesa Civil, Zanotto, acaba de atualizar a previsão ali das rajadas de vento, uma média dos ventos. Chegou a 100 km por hora em Laguna, bem próximo disso, no Vale do Itajaí, na Serra e também no Oeste. Provavelmente seja uma medida muito parecida, são as medidas que a Defesa Civil já conseguiu divulgar até agora e que justificam um pouco dessas sequências de estragos que a gente vem registrando e já mostrando aqui no Cidade Alerta para você. Esse alerta, ele acabou se confirmando, a gente já vinha alertando na programação, Zanotto, que é uma chuva por conta da passagem da frente fria e que acabou se somando ao ciclone extratropical, que também estava de passagem, ainda está de passagem aqui em Santa Catarina, atravessando o estado, por conta disso que a gente teve essa combinação de chuva com ventos muito fortes. E é algo que a gente está acostumado mais no verão, mas como já se aproxima, já a primavera tem essas mudanças, né, essas tempestades que vêm no meio da tarde, começa aquele dia quente, abafado, chega meio da tarde, final do dia, despenca água, né? É verdade, está com cara de verão, né, mas a principal influência foi esse ciclone. Esse alerta, ele vale ainda para hoje, principalmente até às 10 da noite, a gente tem um mapa aqui para mostrar para você, que fica bem claro as regiões de maior risco, principalmente por conta dos ventos. É toda a faixa de divisa que vai desde o extremo oeste até o litoral sul, mas claro que a gente percebe que o restante do estado também está em alerta, né? Então, o risco não tão alto, mas ainda assim o alerta laranja da Defesa Civil, que vale principalmente para destelhamentos, quedas de galhos e árvores e danos à rede elétrica, como a gente já ouviu, né, o Diego Antunes trazer agora há pouco. Para essa noite, então, ainda vale esse alerta. Para amanhã, o vento ainda se mantém persistente, principalmente na metade leste do estado, ou seja, da Serra, do Vale até o litoral. Então, a gente ainda deve ter rajadas fortes entre 50 e 70 km por hora, mas amanhã já não tem essa chuva, não. Com o afastamento da frente fria, olha só, o tempo volta a ficar firme nessa sexta-feira, a gente volta a ver o sol predominando em Santa Catarina, entre muitas nuvens. Isso vale para todo o estado. Somente entre o Planalto e o litoral norte é que o amanhecer deve ter mais nebulosidade e chuva fraca. Então, muda bem a condição de hoje para amanhã, mas a gente ainda está em alerta por conta, principalmente, dos ventos, Anoto. É, quem tirou um cochilo agora à tarde e acabou de acordar, o Sibeli Favre, olha essa imagem da capital, nem viu a chuva, né? Porque foi rápido, né? Foi. E aqui a gente não teve o vento tão forte, como você mostrou, pegou mais, cortou o estado, né? Pegou do oeste ao sul, passando pela serra, mas a região aqui do litoral, o Grande Florianópolis, litoral norte e norte do estado, livre, por enquanto, dessas fortes rajadas de vento, né? Com certeza. Aqui foi bem menos afetado, né? Os impactos a gente percebe bem nessa trilha ali que a gente mostrou desde o extremo oeste até o litoral sul, que foi, acabou sendo o rastro do estrago acompanhando esse percurso, né, Zanoto? Sibeli, obrigado pelas suas informações aqui no Cidade, daqui a pouco você volta atualizando tudo no NDA Notícias, né? Combinado, até mais, logo mais a gente atualiza, traz as últimas informações também da Defesa Civil. Obrigado, Sibeli. O site da Celeste agora é informação para você em tempo real, a situação de Santa Catarina com desabastecimento de energia elétrica. Deixa eu ver qual a região que está mais afetada. Até já separa para mim, por gentileza, aquele vídeo do colega Nelson Maia, lá comunicador da região do litoral norte, de Balneário Camboriú, porque Itajaí, gente, é o maior número que nós temos, né? Mais de 100 mil unidades consumidoras, desde o meio da tarde, sem o fornecimento de energia elétrica. Agora, o curioso, né, só que a Sibeli está saindo, mas não teve vento ali para Balneário Itajaí, né? Eu não sei a causa se é relacionada com essa situação da mudança do tempo ou se foi alguma outra situação que é um número elevado, porque vejam só, pega a região ali do sul do estado, Tubarão, ó, Tubarão foi uma cidade com fortes rajadas de vento, 4 mil unidades consumidoras, pouca coisa, né? É Florianópolis ali em Santa Mara, vocês mostraram, mas também não, né? Então, ó, Itajaí, Itajaí que eu não entendi o que aconteceu, né? É o número mais alto que nós temos ainda de unidades consumidoras desabastecidas no fornecimento de energia elétrica. Daqui a pouco a gente atualiza também, traz mais informações aqui no Cidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.